Quando vai rolar o encontro do Menino de Rua, o Pelezinho com o Rezende? Vai rolar mais eventos do vosso canal em alguma outra cidade? Um negócio que estão curtindo bastante que é a arena do vosso canal. Bom, galera, ó, a próxima pergunta é a que tá no título. Sim, ainda não é a última, mas é pra gente colocar aí em lugares que as pessoas não sabem. Então, mano, chegou a hora da gente responder. Arthur vs Rezende, o que aconteceu? Coisas que todo mundo pergunta. Como vocês sentem sendo patrocinado pela Dida? Eu sou o Juninho, galera, já estamos posicionados aqui no nosso estúdio perfeito, com uma luz maravilhosa. Vai lá seguir a gente no YouTube, isso aí, se inscreve aí no canal, liga no botão vermelho e inscrever-se agora, pra gente bater logo 3 milhões de inscritos. Se bater 3 milhões de inscritos, o assunto desse vídeo aqui vai se concretizar. Então, mano, bate 3 milhões, divulga pra todo mundo o canal, hashtag vosso canal 3 milhões no YouTube, pra gente realizar o mais rápido possível esse efeito histórico. Demorou? O que mais, Rocine? No nosso canal tem dois vídeos por dia, às 10 da manhã e às 18 horas. Então, pra você não perder, você põe no despertador. Depois que você se inscrever, você ativa o sininho pra receber esses dois vídeos todo dia aí, beleza? Então não esquece, mano. Tem um sininho. Bom, galera, agora que você já fez tudo isso, você seja bem-vindo, você que é um inscrito novo. You're welcome. Vai ter muito vídeo legal aqui, você vai ser muito feliz. E outra coisa, olha quem tá aqui, que veio dar oi pra você no vídeo. Oi. Oi. Oi, nenê. Curtindo o som. Eu queira, hein, eu vim aqui da oito e já vou ir embora, tá bom? Tá, né? Galera, vai lá seguir eu lá no Instagram, beleza? Juninho Mariela com dois Ls no Instagram, que eu quero bater um milhão de seguidores no Instagram o mais rápido possível, beleza? Vai rolar bastante coisa legal. É isso aí, eu criei um Instagram pro Thor, chama João Rocinho 27, vai lá seguir ele, que ele é bem fofinho. E o meu também, eu mesmo. Nossa, que esperto. Me chega lá também que é o Arthur Luiz Balan, que eu tô até curtindo foto aqui das pessoas que estão me seguindo novas, ó. Legal. Então agora vamos lá, galera, ó, primeira pergunta, já sabe, vê se responde. E a qualquer momento do vídeo pode tá saindo a pergunta polêmica que está no título, aonde muita gente pergunta e pede. Primeira de todas, uma que também muita gente pede, é o seguinte, quando vai rolar o encontro do menino de rua, o Pelezinho com o Rezende, Uhul, todo mundo tá esperando, né, mano? Batendo 3 milhões esse mês, a gente grava o vídeo pra depois soltar, então tem que bater 3 milhões. Até 31 de agosto, né? Até 31 de agosto. Bateu, a gente vai gravar, promete. Toda certeza absoluta, todas as Rezende, encontra, Pelezinho, imagina, mano, vai ser, ele vai ser. Ele vai ser. Mano, vocês estão ligando porque esse moleque é fã do Rezende, de verdade, fãzaço, então ele vai chorar. A próxima pergunta que mandaram pra caramba lá no Instagram e no Twitter, o Twitter do canal é arroba vosso canal. E o Instagram do canal é arroba vosso canal também. É novo, viu, adquiro agora, então se quiser ir lá seguir também, é o único oficial. É o oficial. É? É, né. E como que sabe ser oficial? É porque é vosso canal. Arroba vosso canal, não tem mais nada, não tem número, não tem FC, não tem... Então vai, ó, a próxima pergunta é... Juninho, Rocinha, Artur, vosso canal, vai rolar mais eventos do vosso canal em alguma outra cidade? Já? Bom, a gente não sabe, galera, a gente foi lá no evento e tal, em Brasília e foi sensacional, louco. Exato. Extrapolou, deu mais gente do que poderia, beleza? Então, mano, se você quer que a gente vá até a sua cidade, comenta aí sua cidade aqui nos comentários e, sei lá. Se tem bastante gente na sua cidade que gosta do vosso canal, aí a gente pode ir atrás, talvez... Não demorou, deixe a sua cidade aqui nos comentários que a gente vai estar de olho e vê qual será o próximo deixeiro. Posso saber. Isso aí. E se não tiver bastante dinheiro na sua cidade, avisa aí, mano, faz os pontos dentro e entrega na mão. Segunda coisa agora, duas perguntas, chegou a hora do vosso desafio! Vamos lá, galera. Qual vai ser o teu? Dá uma fungada de pertinho no cocô. Vai. Três. Vai. Vai. Vamos, galera. Vamos lá, vamos tirar a bola. Três, dois, um e vai. 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 Peraí, peraí. Não, foi. Não, foi. Vai. Três, dois, um e vai. Três, dois, um e vai. Três, dois, um e vai. Não, foi. Galera, ó. Eu vi que muita gente me xingou aí porque meu editor deixou em Preto e Branco roubando, mas dessa vez isso é justo, né? Foi muito. Mano, você fala com o Arthur Santos e Ferra, mas Arthur... Não, não foi. Não, não foi. Minha mãe chegou, eu tô aqui na hora. Arthur, não foi verdade? Não, foi verdade. Mas, mano... Mano... Vai, três, dois, um e vai. Não. Eu juro que eu vou evitar, mano. Juro. Não vai, não. Para, você acha que eu vou evitar? Lá é a mão. Não vai. Não, se eu não vou ganhar. Bora, próxima pergunta. Vai, próxima pergunta agora que o Arthur já se ferrou. É. Uma pergunta bem especial. Um negócio que estão curtindo bastante que é a arena do vosso canal, o campo do vosso canal. O vosso campo. Como que é o nome? Os nomes? Vossa arena. Vossa arena. Vossas cabrinhas. Vossas cabrinhas. Vossas animais. Vossa fazendinha. Bom, estão perguntando se é verdade, se isso vai rolar ou não. Então, galera, esse é um projeto que sim, a gente quer que dê certo. Porém, vocês viram que tem muita coisa para andar, né? A gente estimulou ali como é que coloca os gols. Se você não viu o vídeo, procura aí. Você vai. Vai ficar muito massa. Vai. Muito massa. E precisa passar trator lá, porque a grama está irregular. E basta cortar também, né? Eles têm que passar o trator, depois eles têm que plantar a grama, né? E depois cortar, tratar o campo, fazer as drenagens, tudo bonitinho. Porque campos não alagam, choveu, não é bonito, né? Tem tudo isso aí que tem que ser feito. Então, galera, ó, mano, vai reforçando aí nos vídeos, deixando ideia do nome, mano. O que a gente pode fazer lá. Demorou? Porque, sim, a gente pretende fazer desse campo nosso, né? Vai ser um campo diferente. Como eu sugerei no outro vídeo lá, fazer as linhas do campo colorida, trave diferente, rede diferente. Colocar a decoração atrás, um negócio muito louco lá, mano. Vai dar a criatividade de vocês no comentário aí, beleza? Beleza, agora vamos para a próxima pergunta. Vamos, galera, ó. A próxima pergunta é a que está no título. Sim, ainda não é a última, mas é pra gente colocar aí em lugares que as pessoas não sabem. Então, mano, chegou a hora da gente responder. Arthur versus Resende, o que aconteceu? Vai rolar? Não vai rolar? Cadê? Quando vai acontecer? Cadê a Resende? Chegou a hora. O Resende já regou para o Arthur? Eu acho que sim. Bom, então... O Arthur é um badão? Bom, galera, agora vamos responder, né? É, a gente já conversou com o Pedro, tá tudo certo. Se bater 3 milhões em agosto, não lembra. Se bater 3 milhões em agosto, vai rolar sim! Arthur versus Resende, o Resende não arregou. Pelo contrário, ele disse que vai dar um pau no Arthur. Então, parece que eu acho que ele tá enrolando um pouco assim. Vai dar uma treinada? Eu acho que ele tá treinando, velho. Eu não tô zoando, eu acho que ele tá treinando. E o Arthur tá de boa. Eu tava só esperando, você vai se ferrar na hora do desafio lá, você sabe, né? É, bananinha, você vai ver, bananinha, bananinha. Tá ferrado, né? E o mesmo jeito, deixa eu apertar. Bom, então Arthur versus Resende vai rolar. O Resende não arregou para o Arthur e nem o Arthur arregou para o Resende. Demorou? Então, Arthur versus Resende anota a sua agenda em agosto. Se você colaborar e divulgar o canal pra todo mundo, é isso aí, vosso canal 3 milhões no YouTube e a gente bater 3 milhões em agosto. É isso aí. Se não bater em agosto, já é. Mano, sabe o que vocês têm que fazer? Juro que faz muita diferença. Se você é uma pessoa, certo? O que você faz? Mano, fala para o teu amigo se inscrever. Acabou, só isso. Só a parte do seu filho. Que ele não é inscrito. Aí a gente vai. Garanta. E aí sai o vídeo esse mês. Isso aí. Resende para o Arthur. Duas perguntas foram feitas. Chegou a parte do vosso desafio. Ah, pô, não. Só pode ser zoinho. Não, vamos tirar pô. Só pra... Não, eu vou perder. Mas aí não vai valer. Então vamos tirar 2 a 1. 2 a 1. Quem tirar diferente, perdeu. Não, já sei. É assim, ó. 2 a 1. Quem tirar diferente, tá salvo. Os dois que ficarem, pô. Tá, eu vou perder os dois. E não foi combinado. Ó, direto, hein. 2 a 1. Quem tirar diferente, tá salvo. Calma. 1, 2, 1. 3, 2, 1 e vai. Ah! Eu tô... Ah! Vocês estão vendo? Vocês me xingam que eu nunca pago castigo. Que eu roubo, não sei o quê. Sem cortes, ao vivo e a cores. Ah! E o castigo é bravo. Não, eu por um morenho, eu tinha ganhado, mano. Cara. Eu não quero perder. Vou tirar a moedinha. Não, não, não. Vai, um pouco. 3, 2, 1 e... Vai! Ah! 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 Eu falei antes, velho. Eles vão achar que é combinado, não é possível. Não é combinado, não é só. Depois fala que o Arthur só se perdeu. Não, não tinha que ter tudo, velho. Bora. Galera, a ideia que o Arthur deu. Massageol, gelol. É aquele negócio pra dor. No sovaco. Se você acha que não dói, faz aí em casa. Arthur, tira a camiseta aqui na frente da câmera. Vai, mostra aqui. Mostra aqui. Vira aqui. Mostra aqui, velho. Mostra aqui, velho. Elas gostam de ver. Vai. Levanta. Você não vai abaixar o braço. Você vai ficar aqui. A rede de braço, tá. Fica. Não tem pouco. No começo não dói. Demora muito. Espera, não vai. De boa, tá de boa. De boa. Não vai, velho. De boa, mas tá cedido. Tá melhor que o cheiro do cocô que você cheirou. Tá, tá. Começando aqui um pouquinho. Não vai erder. Relaxa. Tá ardido, velho. Nossa, escorreu tudo. Nossa, escorreu. Tá começando a arder. Gela. Meu Deus, ela sopra, sopra. É pior que ela. É pior que ela. Tá queimando. Tem que esperar. Nossa, o Baco deve ter um tato. Mano, eu raspei. É, rasgou pra esse cabelo. Você tá queimando. Não tá. Para de passar o pano. Tá queimando. Juro, passa a água. Não, Arthur. Ah, mano. Ele é muito fraquinho. Ele já pegou um desafio. Vai valer. Não, não valeu. Esse aqui foi muito fraco. Vem aqui, Arthur. Será? Eu vou espirrar um pouquinho no seu nariz. Vem por. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, você prefere que corte a geléia. Aqui, o braço. Vem, vem, vem. Esse aqui é engraçado. Na boca? Não, vem cá. Levanta, levanta. Levanta. Feche o olho, feche o olho. Vai, fica parado. Eu não vou esperar. Dá para que o nosso desafio. Vamos parar a última pergunta. A próxima e última pergunta é um agradecimento a vocês. E mais uma coisa. Uma coisa que todo mundo pergunta. Como vocês sentem sendo patrocinado pela Adidas? É verdade. Todo mundo nem quase a pergunta. A melhor coisa do mundo, galera. É uma marca mundialmente fera, conhecida, sensacional e que a gente ama. Sempre estamos com Adidas no corpo. E não só no esporte. Também tem muita roupa massa. A gente é muito feliz com isso. O Arthur está até agora aqui. Então vamos acabar o vídeo. Tamo junto. Se inscreve no canal, mano. Para a gente bater lá os 3 milhões. Um beijão. Amo vocês para caramba de coração. Vocês são tudo para a gente. A gente é muito feliz com vocês. Um beijão. Fiquem com Deus. 2 milhões, por favor. E até a próxima. Até quase.